Nós estamos de volta para falar um pouco do próximo adversário do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série C. Lá no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de Campinas, o Leque tenta manter a liderança do Grupo B diante do Guarani, um clube muito tradicional, mas que de algum tempo para cá não é mais o mesmo. O Guarani foi o oitavo colocado no Campeonato Paulista, da segunda divisão. Na próxima temporada, o Bugri vai ficar de fora mais uma vez da elite do futebol de São Paulo. As péssimas administrações de quem passou pelo clube num passado recente teve resultados não apenas no campo de jogo. Antes era um grande patrimônio, agora é dúvida. O estádio Brinco de Ouro da Princesa pode não ser mais propriedade do clube até o fim de 2015. No fim do mês de março, uma empresa gaúcha chegou a arrematar o estádio por 105 milhões de reais para quitar dívidas, que chegaram a quase 200 milhões. Mas o leilão foi revisto pela justiça. A empresa com a intenção da compra e o Guarani estão em negociações para a venda do estádio. No presente, a situação é lamentável. E muito diferente do passado. Até hoje, o Guarani é o único clube do interior que conquistou o título da primeira divisão do brasileiro. Foi em 1978. Na meta da equipe de Campinas estava o saudoso goleiro Neneca, londrinense de nascimento e ídolo alvo celeste. Na segunda-feira, as equipes se encontram com a mesma intenção. Repetir o quanto antes as glórias que não saem da cabeça do torcedor. Que passado de Guarani e também do Londrina, hein? É de se bater palma e tentar repetir mesmo.